Já faz tempo que o Vroom critica os antiquados câmbios automáticos de 4 marchas. Pois é, tanta gente falou que a Peugeot tomou jeito e deu ao 408 uma nova caixa de mudanças. O câmbio automático de 6 marchas fez muito bem ao sedã francês. Esta transmissão de 6 velocidades era exclusiva dos carros com motorização THP da Peugeot. Agora, ela também faz parte da versão Alure 2.0. O motor 2.0 continua o mesmo. Ele gera potência máxima de 151 cavalos quando abastecido com etanol e até 143 cavalos com gasolina. Se você quiser, o modo manual lhe permite fazer as trocas sequenciais das marchas. Bom para quem curte uma tocada mais esportiva e antes tinha que se conformar com um ultrapassado automático de 4 velocidades. A Peugeot também afirma que além de aumentar o desempenho, o câmbio automático de 6 marchas melhora o consumo em até 5%, tanto com etanol quanto com gasolina. Outra contribuição para a economia são os chamados pneus verdes, de baixa resistência ao rolamento. A novidade da Peugeot vai chegar ao mercado a partir de outubro junto com a linha 2014. O Alure 2.0 automático vai custar R$ 65.990. E o 408 Griffith THB com motor 1.6 turbinado de 165 cavalos, R$ 73.990. Quer pôr a mão direita na massa? O Alure 2.0 manual, o mais barato deles, sai a R$ 59.990. Tchau, guys!